Começa agora o programa do Freixo 50. Melhorar sua vida é possível. Freixo 5... Chico. Eu espero e acredito muito que estaremos juntos pra ganhar e ganhar bonito com o Marcelo Freixo. Com vocês, o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Freixo. Chico, minha presa! Chico, minha presa! Vocês não têm ideia da importância que tem essa lapa lotada novamente de gente. Essa não vai ser uma cidade que empresário de ônibus vai fazer o que quer e massacrar a população da Zona Oeste. Nós vamos querer entrar nas favelas pra mostrar que a favela é espaço de trabalho, é espaço de arte, é espaço de lazer, é espaço de dignidade. E a gente vai criar conselho de moradores em todos os bairros pra criar uma cultura de participação que nunca mais o Rio de Janeiro vai ser curral eleitoral de direita nenhuma corrupta na história dessa cidade. A Colurb tá aqui. Os garis estão aqui. Palma dos garis do Rio de Janeiro. Quero saudar aqui os camelôs do Rio de Janeiro. Tem vários aqui. Camelô é trabalhador. Os camelôs têm que ser respeitados no Rio de Janeiro e que a gente possa planejar o seu espaço de trabalho, que a gente possa organizar. O Rio de Janeiro precisa de mais escola, de mais creche, de mais direito das mulheres. O Rio de Janeiro precisa de mais democracia. Cada escola de sexto ao nono ano tem que ter um cineclube pra escola ser lugar de pensamento crítico. A gente precisa fazer uma campanha acirrada. Procurem cada vizinho. Entrem em cada lugar. Conversem no ponto de ônibus. Conversem no metrô. Conversem nas barcas. Conversem em todos os lugares. Vamos ganhar cada dia mais votos. Isso aqui é uma homenagem a quem acredita que política se faz com amor. Política se faz com amor. Menos ódio, mais amor. É assim que a gente ganha praça, rua e a cidade. Um beijo grande em todos. Valeu. Valeu, valeu. Até a vitória. Estou muito feliz de estar no segundo turno e quero agradecer a você, meu amigo e minha amiga, por ter me dado essa chance. Agora, as pessoas estão conhecendo melhor as nossas propostas. Estão entendendo que é melhor uma cidade aberta ao cidadão, capaz de ouvir você, governar com você, saber o que você pensa sobre a sua rua, sobre o seu bairro, sobre a sua cidade. É uma nova maneira de fazer política. Nós não queremos apenas cuidar de você. Não. Nós queremos governar com você, dar democracia pra essa cidade, mudar o dia a dia, mudar a velha política do conchavo de troca de cargos e favores por tempo de televisão. Não é isso que representamos. Uma outra cidade é possível, com mais democracia e uma cidade muito mais justa. Política, pra mim, se faz com o diálogo, com a história que temos e com as propostas concretas sobre a nossa cidade. Nesse sentido, queria te fazer um grande apelo. Não dê ouvidos à quantidade enorme de mentiras, de boatos e de calúnias que meus adversários lançam sobre mim nesse segundo turno. De um lado, é uma forma de fazer política que a gente não aceita e que a gente não repete. Nós temos um programa construído. Com você, fizemos várias reuniões em diversos bairros do Rio de Janeiro. Conversamos com os profissionais de saúde, do transporte, da educação, da assistência social. De todos os cantos dessa cidade, nós ouvimos você. Chegou a hora de realizarmos os nossos sonhos e termos uma outra cidade, muito mais justa e possível. Propostas do Freixo. Transporte decente. A Prefeitura vai retomar o controle do transporte na cidade e baixar a passagem de ônibus. O transporte tem que ser seguro. Por isso, o Freixo vai trazer de volta o trocador, para o motorista se preocupar apenas com a direção. Chega de pegar vários ônibus para chegar no nosso destino. É verdade. Freixo vai reorganizar as linhas de ônibus ouvindo o mais interessado. Você. E tem mais propostas para mudar a nossa vida. Propostas do Freixo. Saúde de qualidade. Freixo vai contratar mais médicos, enfermeiros e profissionais de saúde. Vai criar plano de carreira para melhorar os salários e as condições de trabalho. Vamos ser atendidos por profissionais capacitados e satisfeitos. Freixo vai aumentar a cobertura do Saúde da Família, levando especialidades como ortopedia e pediatria, começando por quem mais precisa. Zona Oeste e Zona Norte. Agora que você conheceu algumas propostas do Freixo, chegou a hora de você conhecer melhor o nosso candidato. Marcelo Freixo, filho dedicado do seu Haroldo e de Dona Lenice. Nasceu no Fonseca, Zona Norte de Niterói. Começou a trabalhar cedo, aos 15 anos, para ajudar a família. Tornou-se professor, deu aula em escolas, comunidades e presídios. Casado com Priscila, é o paizão do João Pedro, da Isadora e tem também a Amelie. Freixo é o deputado mais votado do Brasil. Sempre defendeu os mais pobres, os trabalhadores, e garantiu na justiça o pagamento dos salários dos aposentados. Tem mais. Freixo presidiu a CPI das milícias, que resultou na prisão de milicianos, políticos, na maior ação de combate ao crime e à corrupção da história do Rio. Esse caso inspirou o filme Tropa de Elite 2. O mundo inteiro conhece. Freixo tem compromisso, coragem e está preparado para ser o novo prefeito do Rio. Freixo 50. Melhorar a sua vida. É possível. Luciana Boatê. Mulher. Advogada. Guerreira. Educadora. Pesquisadora. Professora de Direito. Política. Política? Vem cá, mas eu não sabia que isso era política. Eu falei, mas vem cá, como assim eu não era política, né? Todas as pessoas são potencialmente políticas, devem participar da política. Não é pensar uma cidade para ficar afirmando slogans, é pensar uma cidade que a gente consiga efetivamente realizar e concretizar mudanças. De alguma maneira, eu espero que eu possa inspirar também essas novas gerações para que tenhamos mais mulheres de política, né? Fazer realmente uma construção coletiva, uma chapa em que eu não seja aquela vice que vai também ter alguma condição de subalternidade ou de auxílio, caso necessário, mas sim que a gente possa construir juntos. Isso é muito importante e coerente com o que a gente está propondo. Sim, é possível viver uma cidade decente, que não coloque mordaça nas ruas, morros e praças, que cuide melhor da gente. Sim, é possível vencer a máfia do transporte, tirar a milícia dos bairros, livrar o rio dos corruptos, mudar de vez nossa sorte. Sim, é possível, mães, filhos e pais que tanto querem mudança. Esse grande rio de esperança que se une, se abraça e vai, vai. Vai ser desse jeito Que o Rio de Janeiro vai ter Freixo 50, prefeito Vai ser desse jeito Que o Rio de Janeiro vai ter Freixo 50, prefeito É o Freixo Vai ter comprometimento Com o sentimento de uma geração Vai ser com brilho nos olhos Com muita alegria e mobilização Vai ser dizendo a verdade Mudar a cidade Tá na nossa mão Sem aliança vendida Em troca de tempo De televisão Vai ser desse jeito Na rua, na rede, na raça Que o Rio de Janeiro vai ter Freixo 50, prefeito É o Freixo Vai ter gari, ambulante Sem teto, estudante, funk e professor Vai ter mulher e favela É a primavera que já começou Toda escolha tem lado E o nosso lado é do trabalhador Outra cidade é possível Outra cidade é possível Com fé e esperança Com raça e amor Vai, vai, vai Vai ser desse jeito Na rua, na rede, na raça Que o Rio de Janeiro vai ter Freixo 50, prefeito É o Freixo Vai ser desse jeito E o Rio de Janeiro vai ter Freixo 50, prefeito É o Freixo 50 Para o Rio não ficar Nas mãos dos poderosos Que sempre mandaram Na cidade A campanha do Freixo Depende da ajuda De pessoas como você Acesse Eufinancio.marcelofreixo.com.br E faça a sua doação De qualquer valor Melhorar a sua vida É possível Freixo 50 50